Tudo em mim mudou, bastou pegar em minha mão E tudo mudou, meu olhar não tem mais outra direção Eu só consigo enxergar você Pode acreditar, o que aconteceu não foi ilusão Foi amor, no primeiro toque senti seu coração É impossível esquecer você É, pode o destino querer te esconder Toda vez tentar fazer eu te esquecer Mas o sentimento já marcou em nós essa paixão Pois é, grava essa ideia dentro de você Deixa lá no fundo que é pra ninguém ver Como é linda a nossa relação Pode ficar comigo que é melhor assim Deixa eu ficar contigo que é pior sem mim Você é o sol e eu o mar Não dá pra separar Pode deixar comigo que eu já me entreguei Não há perigo, agora eu já sei Não diz mais nada Nem precisa mais falar Eu só fiz essa canção Pra lembrar O que eu preciso é ficar perto de você Te reparando o coração já bate forte Mesmo sabendo que hoje eu não vou te ver Uma ligação já me deixa bem Amor, minha vida é sua Amor, não procuro outra na rua Amor, preste atenção Você sabe que é a dona do meu coração Quero você Você me quer Quatro paredes Te faço mulher Me faz delirar Te faço também Não me vejo sem você Sei que você também Quero você Você me quer Quatro paredes Te faço mulher Me faz delirar Te faço também Não me vejo sem você Sei que você também Amor Tá tão difícil te dizer Tá tão fácil te querer Mas chegou o momento Eu vou correndo pra te ver Lembrar De quando a gente não tinha nada Quando eu te via Meus olhos brilhavam No fundo eu já sabia E o meu coração dizia Quero você Você me quer Quatro paredes Te faço mulher Me faz delirar Te faço também Não me vejo sem você Sei que você também Amor Sei bem o que tivemos Primeiro olhar Nos envolvemos Naquela noite de dezembro Ninguém acreditou E a gente foi acontecendo Amor Sei bem o que tivemos Primeiro olhar Nos envolvemos Naquela noite de dezembro Ninguém acreditou Ninguém acreditou E a gente foi acontecendo Quero você Você me quer Quatro paredes Te faço mulher Me faz delirar Te faço também Não me vejo sem você Sei que você também Quero você Você me quer Não me vejo